Nós estamos recebendo aqui a nutricionista Thaís Brasil. Tudo bom, Thaís? Tudo bom, já. Seja muito bem-vindo ao nosso programa, viu? Sinta-se à vontade aqui. Obrigada pelo convite. Eu que agradeço. E hoje, né, a Thaís é nutricionista, especializada aí em diabetes, né? Então o nosso assunto aqui no estúdio vai ser doce. Hum, muito bom. Vamos deixar esse papo adocicado, né? Gostoso. Porque não tem jeito, a gente gosta muito de açúcar, é muito bom, todo mundo procura. Sim. Só que tem esse porém, né, Thaís? Não faz muito bem para a saúde. É, em excesso, Jéssica, não faz muito bem para a saúde mesmo. A gente precisa aprender a lidar com o consumo do açúcar. E ele está presente na nossa vida, né? É difícil a gente falar que a gente nunca mais vai comer açúcar, né? Isso que eu ia te perguntar. Eu conheço pessoas que falam muito sobre isso, né? Ah, eu não consigo ficar sem açúcar, eu preciso comer um docinho, nem que seja um docinho por dia. É tranquilo esse consumo diário? Ou mesmo que pouco, não é indicado? Dá para a gente incluir, sim, diariamente. A gente tem uma porção já estabelecida nas diretrizes relacionado ao consumo de sacarose, né? Que é o açúcar. A gente tem ali uma porcentagem dentro do valor calórico diário. Então, a gente precisa saber calcular isso. E o nutricionista sabe fazer essa conta. Então, se você tiver a orientação de um nutricionista, sempre é melhor. O que a gente sempre diz é, adoce menos as coisas, né? Porque a sacarose, ela está presente em todos os alimentos, doces ou salgados, né? Porque o carboidrato vira a glicose, né? É o nosso corpo. É, não tem jeito. Então, a gente vai sempre ter ali um açúcar. Mas o de adição tem que ser o menos possível. Ah, que... Seria o açúcar no café, o açúcar numa batida, que você faz até vitamina mesmo, com frutas. Isso. Esse você precisa reduzir. Esse a gente precisa reduzir. Sempre o que a gente adiciona nas bebidas ou nos alimentos, a gente deve reduzir ao máximo. Ah, entendi. E a gente tem alguns tipos de açúcar, né? Sim, vários. A gente tem aí o açúcar refinado, que é o mais comum, não é? Sim. O mascavo, o cristal, o orgânico, o light e o da frutose, que seria estévia ou não? O da frutose é aquele que está na fruta. Ah, tá. Que daí a gente não... A gente conta como açúcar. Como açúcar, tá. Sim. E a estévia? A estévia entra nos adoçantes mais químicos, vamos dizer. Ah, entendi. Aquele que a gente coloca que não é contabilizado, não é metabolizado. Entendi. O que a gente chama de adoçante, aquele de gotinha. Adoçante. E aí, a gente tem vários tipos. Mas esses adoçantes, eles não são metabolizados, então eles não entram na contagem do açúcar. Ah, entendi. Mas nesse caso desses que são ainda o açúcar e tudo mais, qual seria a diferença entre eles e qual seria o mais recomendado? Tá, então vamos lá. Vamos começar pelo melhor, a melhor qualidade de açúcar que a gente tem, que é o açúcar mascavo, aquele mais escuro. Aquele é o melhor açúcar que a gente tem. Ele tem mais vitaminas, mais minerais, por isso a cor mais escura. E ele mantém as características sensoriais preservadas. Ele é menos refinho, né? Sim, ele é docinho. Quanto mais branco o açúcar vai ficando, mais refinado, ele vai ficando com o doce mais acentuado, tá? Até chegar no refinado. Até chegar no refinado, que é o mais comum. Isso mesmo. Então o melhor seria o açúcar mascavo, tá? Aí em seguida a gente vem com o demerara, o orgânico. O demerara também é mais escuro, né? Isso. Ele lembra a textura de um cristal, que ele é um pouquinho mais granulado, mas ele ainda é um pouquinho mais escuro, então ele mantém vitaminas e minerais. Então ele acaba sendo um segundo tipo aí. Depois a gente vem com o cristal, que ele é refinado, mas ele ainda é um pouquinho mais denso, os pedacinhos maiores, né? Sim. Então a gente usa, às vezes, mais pra adoçar um café ou pra fazer uma receita, algo assim. Mas ele tem vitaminas também. Não tem mais. Não tem mais. Não. Ele é refinado. E o refinado mesmo, aquele mais fino, que é o açúcar de mesa, né? Aí esse é o que a gente vê bem presente na mesa de todas as pessoas, né? Que usam açúcar. Exatamente. Que é o mais em conta também. Ele já não tem mais vitaminas e minerais nenhum. Foi passado por um processo de refinamento que usa algumas substâncias químicas e tóxicas para o nosso corpo, por isso que ele fica branquinho, bonitinho, daquele jeito. Olha só, é isso então. Mas o orgânico, qual que seria a diferença então? Ele ainda é aconselhável, indicado? Todos eles têm o mesmo valor calórico. Todos eles têm a mesma quantidade de carboidrato, né? Porque são açúcares. A gente vai escolher entre a qualidade do açúcar. Então, dentre todos esses, o que é mais fácil da gente usar, melhor qualidade, é o orgânico demerara. Ah, tá. Porque ele não faz alteração das características do que você adoça. Então, se você vai adoçar um suco, ele não muda a cor do suco, como o açúcar mascavo muda. Muda. Exatamente. E o demerara, então, seria... Seria desses quatro o mais indicado. Mesmo assim, sem muitos excessos. Mesmo assim, adoçando o menos possível. Um cafezinho, às vezes, até sem açúcar seria bom. Seria bom. E a diferença que a gente encontra, até você falou do Stévia, que é um adoçante, qual a diferença que a gente encontra do adoçante para o açúcar? E se é mais recomendado mesmo o adoçante do que o açúcar em si? Eu diria que no mundo ideal... Não tem açúcar. Não adoçem. Essa seria a recomendação. A gente pode adoçar menos e ir trabalhando o nosso paladar para ir tirando o adoçante ou o açúcar de adição da nossa rotina. Essa é sempre a melhor recomendação. Agora, se você já está acostumado com o açúcar, o que você pode fazer é melhorar o tipo do açúcar. Agora, se você usa adoçante, a gente também pode ir melhorando os tipos de adoçante. Porque adoçante não muda, não altera a glicemia, né? Vamos pensar nas pessoas que têm diabetes, que acho que esse é um grande ponto. E eles perguntam muito no consultório. Ah, tem diabetes agora, preciso usar adoçante? Eu falo sempre que melhor não, né? Que o melhor é não adoçar. Mas se já usam adoçante, aí vamos melhorar o tipo. E aí a gente fala dos tipos de adoçante. O pior deles é aquele transparente de mesa, de gotinha, sabe? Que é ciclamato e sacarina de sódio. Então a gente tem muito sal ainda no adoçante. Apesar de ser um produto doce, ele tem muito sal. E as pessoas com diabetes geralmente têm pressão alta junto, têm hipertensão. Então é nada indicado, né? Nada indicado. Faz ao contrário usando esse adoçante. Exatamente. E eu costumo brincar no consultório que as pessoas não contam mais gotas, né? Do adoçante. Elas contam os esguichinhos. Ah, é verdade. Então a crente... Vai só colocando, né, Thais? Vai só colocando. E aí a grande quantidade de adição desses produtos industrializados e com substâncias que não são saudáveis pra nós. Entre os tipos de adoçante, o melhor seria a sucralose, que ela é obtida a partir da cana-de-açúcar. Então ela é um pouco mais natural. Sim. A gente tem também estévia, que é obtida a partir de uma planta chamada estévia, né? Sim. O adoçante é o tipo estéviosídeo, na verdade. Que também é mais leve, né? Que também é mais saudável. E tem alguns adoçantes que estão mais na moda agora, que é o xilitol, eritritol. Ah, tá. Eu diria pra vocês ficarem um pouco atentos ao consumo desse adoçante, porque em grande quantidade pode dar diarreia. Nossa. O xilitol, no caso? E o xilitol também tem ele em açúcar mesmo, né? Ele em pó, né? Em pó, exatamente. Não só em adoçante. Não só em gotinhas, né? Ele em pó. Nossa, não sabia disso. Mas estévia também tem em gotas e em pó. Tem. Ou sucralose também. Que vai alterar. Que é o que é um pouco mais levezinho. Mais leve. E o açúcar light? O que seria o açúcar light? Tudo que é light. Diferente. Porque tem tantos tipos que às vezes a pessoa fica confusa, né? Isso. Eu já fui até no supermercado, tinham preços muito parecidos. Ah. E aí você fica, mas qual que é o menos? Porque não vai pesar tanto no meu bolso. Sim. Então qual que é o melhor pra minha saúde? Eu acho que é importante a gente ter essa noção também na hora de comprar, né? Claro. Às vezes você não pensa tanto no valor e pensa em qual que vai ser melhor pra saúde. Claro. Ou menos, vai te afetar menos, né? Isso. Tudo que é light é menos 25% adição de alguma coisa, de algum ingrediente. Ou sal, açúcar ou gordura. Então pensando num açúcar light, ele tem menos açúcar e usa adoçante pra completar aquele produto. Ah. Então é um açúcar com adoçante. E aí a gente tem que olhar qual é o tipo de adoçante que aquela indústria tá usando nesse produto. Essa daí tá fazendo uma substituição ali. E pode, nossa, também. O ideal nesse caso é você manter a mesma quantidade, né? Que você usa de açúcar pra usar um açúcar light. Porque aí você tá diminuindo o valor calórico em 25%. Mas geralmente os adoçantes, eles adoçam muito mais. Eles têm um poder de doçura, às vezes, 400, 600 vezes mais. Por isso que a gente usa gotinhas. Poucas gotinhas. Poucas gotinhas. E aí o que acontece é que ele mascara o poder de doce na boca, a nossa língua vai perdendo o poder de sensibilidade. E aí a gente vai adoçando cada vez mais. É. E eu acho que o açúcar, ele vai se tornando um vilão, né? Não tem jeito, assim. Porque, claro que ele pode até dar energia, né? Ele tem muitas coisas boas. Mas ele tem mais coisas ruins pra nossa saúde. Seria isso, né? Sim. E aí as pessoas têm muita vontade de comer doce. Têm muita necessidade. Ainda mais depois do almoço. Então, Thaís, como que você pode diminuir a vontade de comer doce, né? Essa coisa que você não precisa de doce. Independente do momento. Como que você pode ir diminuindo e sentindo menos essa necessidade? Tem alguma tática, alguma técnica? Tem várias técnicas, né? A gente precisa melhorar a qualidade da refeição. Então, eu diria que pra vocês construírem um prato mais saudável. Pelo menos metade do prato de salada e legumes. Um quarto do prato de um carboidrato, né? O arroz ou o macarrão integral, que a gente tem mais fibra. E um quarto do prato de proteína, tanto animal quanto vegetal. Que seria uma refeição completa. Isso. Quando a gente tem uma refeição completa, a gente tem menos fome depois. Porque, geralmente, essa vontade de doce depois da refeição, foi porque a refeição talvez não tenha sido... Não tenha te dado tanta saciedade. E aí, você vai querer completar com alguma outra coisa. Tem também algumas questões relacionadas às emoções. Então, a gente tá mais ansioso, a gente tá mais nervoso, angustiado com alguma coisa, estressado. E a nossa recompensa vem pelo doce. Então, às vezes, a gente quer recompensar alguma emoção com o doce. Então, aí vale uma técnica de para, respira, identifica o que que é. É vontade mesmo de comer um doce. Então, tô com vontade de comer um brigadeiro. Pra acompanhar o cafezinho. Sim. Então, consome um brigadeiro e, devagar, atenta aquele momento do brigadeiro. Então, aproveita a sua refeição e come o docinho que você tava realmente com vontade. Agora, se você identificou que é uma emoção, talvez a gente tenha que tratar a emoção, né? Como é que você pode fazer pra melhorar essa ansiedade, essa angústia, esse estresse? Que outra alternativa você tem pra dar vazão a essa emoção? Eu brinco que emoção assumida não vira comida. Ah, é. Porque você vai descontando tudo na comida, né? Não tem jeito. Ainda mais o doce, que te dá um prazer, né? Que te dá uma... Você fica feliz quando você come doce. Ainda mais chocolate. 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 Meu Deus do céu, você precisa comer chocolate ali e ficar tranquilo, feliz da vida. E por quê? O que que tem no açúcar que é tão viciante? Que as pessoas gostam tanto e sentem dificuldade de largar ou de abandonar ou de... Ai, não. Tem gente que eu conheço que não consigo ficar um dia sem. Ou, ai, vou ficar dois dias sem açúcar e não consigo, preciso comer. Por quê? O que ele tem que te deixa tão... É viciado mesmo, né? Querendo comer açúcar. Quando a gente... Doces, né? Doces, né? No geral. Quando a gente come doces, em geral, e esses doces mais açucarados, a gente libera uma grande quantidade de insulina pelo nosso pâncreas, né? Essa insulina é um hormônio que vai captar o açúcar do sangue, que é a glicose, e vai colocar pra dentro das nossas células como fonte de energia. Quando a gente come uma grande quantidade de doce, a gente produz muita insulina. E aí, capta essa quantidade de açúcar, né? A glicose em excesso, põe pra dentro da célula. Mas a gente faz... Eu brinco, parece uma montanha russa. Então a glicemia sobe, a insulina faz efeito, e isso cai. Nessa queda, é que dá essa vontade de comer mais um pouco. Ah... Tem? Porque o segredo é, você pode comer, mas não em grande quantidade. Não em grande quantidade. Então, faça... Quando você tiver com vontade de comer doce, coloque ele sempre de sobremesa de uma grande refeição. É pós-almoço, pós-jantar, né? Ou acompanhado de uma proteína. Por exemplo, o casadinho, sabe? Doce de abóbora com queijo? Boiabada com queijo. A proteína segura a liberação dessa glicose rápida e a gente tem um menor índice glicêmico. A gente vai ter um efeito rebote, uma vontade de doce menor quando a gente faz dessa forma. Então, é possível você comer um doce pós uma refeição, mas aí você come com certeza em menor quantidade do que se você fosse comer sozinho, no meio da tarde. Sim, e tudo também, né, Thaís? Com controle, nada muito exagerado, porque tudo em excesso faz mal. Tudo em excesso faz mal. Inclusive, principalmente o açúcar. Principalmente o açúcar. Thaís, quero te agradecer muito, viu? Por você ter vindo aqui no programa, esclarecido pra gente. Tanta gente tem aí dúvida, principalmente se o médico falou, controle o açúcar. Tá vendo? É importante. Tá vendo? Tanta gente. D bump.